Olá, as notícias do Legislativo Anapolino estão no Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. Como acontece todos os anos, a Câmara participou do debate sobre segurança na área externa da Uni Evangélica por ocasião do Vestibular 2020. No dia 23 de janeiro, foi realizada a reunião na Reitoria do Centro Universitário, com presença de representantes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, Observatório Municipal de Segurança e Divisão de Fiscalização e Postura. E com esse trabalho, da prevenção do trabalho da segurança, que nós passamos a fazer aqui, desde que nós criamos na Câmara Municipal a Frente Parlamentar de Segurança, eu vim aqui, sentei com o reitor, com a pro-reitora e com todo o pessoal aqui da Uni Evangélica e também com os nossos Departamentos de Segurança do município de Anápolis. Aqui eu quero agradecer a Postura, o CMTT, ao Prefeito Roberto e, enfim, todos os meios de trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, a situação mudou, tanto na prevenção um dia antes, que é feito um trabalho com a Polícia Civil e a Polícia Militar, nos bairros da Redondez aqui da faculdade, da Uni Evangélica, no Centro Universitário e também no próprio dia do vestibular. O assunto que polemizou os debates em Anápolis nos últimos dias é a decisão do Governo Federal em trazer para Anápolis os brasileiros que estão na China. Para tranquilizar a população, o Prefeito Roberto Naves concedeu entrevista coletiva na tarde de segunda-feira, 3 de fevereiro. Segundo ele, esta operação não coloca em riscos anapolinos. Estão levando em consideração, para trazer essas pessoas para a base aérea de Anápolis, o fato da proximidade com o hospital de base de Brasília. Nós precisamos entender que essas pessoas que vêm, elas não estão doentes, por isso é que elas vão ficar em quarentena. Então, quem tem sintomas, quem está doente na China, não virá para o Brasil. Não há ainda uma definição de qual município realmente vai receber. Essa é uma decisão que deve ser tomada exclusivamente pelo Governo Federal. Essas pessoas, caso apresentem qualquer tipo de sintomas, não serão tratadas no município de Anápolis, nem pelo sistema de saúde de Anápolis. Elas não transitarão pela cidade e ficarão sob a responsabilidade da base aérea e dos militares. Para tratar do mesmo assunto, na tarde de terça-feira, 4 de fevereiro, a Comissão de Saúde e a Frente Parlamentar de Segurança da Câmara promoveram uma reunião com a presença de autoridades da área da saúde em Anápolis. E participaram os vereadores Lélio Alvarenga, Deusmar Japão e Pastor Elias. E a gente precisa fazer nossa parte também. Nós, como representantes do povo Anápolis, estamos aqui reunidos na Comissão de Saúde, a Frente Parlamentar de Saúde, Vigilância Sanitária, Conselho Municipal de Saúde, também a regulação e também convidamos a Secretaria Municipal de Saúde. Juntos, para nós traçarmos uma comissão mista para podermos fazer um acompanhamento durante esse período e esse pessoal virá aqui na ala 2. Fazemos todos os levantamentos, traçamos todos os requisitos de segurança da saúde pública. Acompanhe o Câmara em Ação na página da TV Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto